Fala galera, bem-vindo ao canal de Fogo com muitas informações sobre o Botafogo e a gente vai trazer o giro de notícias do Botafogo, tudo que envolveu o noticiário do Glorioso hoje então peço a você que está chegando aí, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos e para a gente trazer mais conteúdo vamos trazer três temas importantes? o primeiro é Gatito Fernandes, Gatito que está quase um ano parado e tem retorno previsto para o final de setembro é bom Diego, o retorno do Gatito é uma segurança, só que a gente não sabe como ele vai voltar se ele vai voltar sentindo a falta de ritmo, se ele vai estar seguro para fazer os movimentos então essa situação do Gatito ainda precisa ser avaliada ele que tem um alto salário, ganha muito, é um dos maiores elencos mas dentro da torcida ele ainda é muito querido e a galera gosta muito do Gatito segundo tema, muita gente já falava que estava praticamente certo mas tem um empecilhozinho aí na negociação do Rafael o Rafael que é um lateral, seleção não, nível seleção é um jogador que foi cedo, saiu do Fluminense e foi para o Manchester United jogou o Cristiano Ronaldo, jogador que realmente tem um gabarito gigantesco na Europa multicampeão e muita gente já tratava ele como negócio fechado mas hoje numa entrevista na Botafogo TV o Eduardo Freeland falou que é uma negociação complicada porque se trata-se de um jogador com nível de futebol europeu claro, vai vir dentro do teto salarial, mas ele quer ganhar luva luva de um milhão para pagar para empresários, para pagar para pessoas envolvidas que trabalham com ele então vamos ver, ele que já negou grandes clubes vamos ver o que vai acontecer nessa negociação quando tiver alguma novidade, você também vai saber aqui no Canal de Fogo e para fechar, a reviravolta da noite o caso Navarro o Botafogo pagou a proposta que o Navarro queria 100 mil? Toma, 100 mil e aí quando foi consultar o Navarro o Navarro disse que não quer mais continuar no Botafogo e aí entre os torcedores tem um dilema será que ele vai ficar com um pezinho? primeiro que eu já achei que aquela forçação de amarelo já foi meio estranho meteu a mão na bola e tal então eu já achei que já forçou um cartão amarelo mas o Botafogo hoje não tem um substituto para o Navarro Rafael Moura, talvez, mesmo se ele fosse jogando na mesma coisa que o Navarro estivesse jogando ele já tem uma idade então para ele jogar todos os jogos ia ser muito sugante e o Matheus Nascimento é um jogador que ainda está em processo de amadurecimento então está muito verde então eu acho que eu espero no mínimo que o Navarro consiga terminar a Série B de uma maneira íntegra e pelo menos coloque o Botafogo na primeira divisão e o Botafogo estender o contrato antes já que o jogador ia ser aproveitado mas foi uma fatalidade até mesmo porque o Navarro não vinha jogando tão bem no início da temporada eu lembro que no campeonato carioca a torcida pegava muito no pé dele mas aí mudou da água para o vinho começou a marcar gol começou a correr começou a se dedicar começou a entregar os resultados diante de campo e acabou que ele se valorizou e aí é o cara não existe amor, não existe ser botafoguense não existe nada disso existe o financeiro e o financeiro ele quer ganhar em algum outro lugar e depois a gente vai descobrir onde é e a gente vai trazer aqui também no canal de fogo valeu uma ótima sexta-feira para todo mundo um beijo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.